Muito obrigada, Sra. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, Sr. Primeiro-Ministro, quero começar por cumprimentá-lo por ter trazido a esta Câmara o tema da Estratégia Económica. Finalmente, Sr. Primeiro-Ministro, ao fim de 100 dias, o Governo vem à Assembleia da República falar sobre a economia. Finalmente. Foram preciso 100 dias para que isto acontecesse. Que uma perda enorme, Sr. Primeiro-Ministro, para a nossa economia, para as nossas empresas e para o nosso emprego. E há vários exemplos que eu podia aqui partilhar com o Sr. Primeiro-Ministro e com a bancada exaltada que o apoia, Sr. Primeiro-Ministro. Apenas recorro a um exemplo, Sr. Primeiro-Ministro. Foram preciso 100 dias, Sr. Primeiro-Ministro, para que o Governo decidisse quem tutelava o AICEP. O AICEP não é uma agência qualquer. É apenas a agência mais relevante no apoio à internacionalização das nossas empresas. E é inaceitável, num estado em que o país está, que o Governo tenha demorado 100 dias para tomar essa decisão. E não é só um problema de tutela, Sr. Primeiro-Ministro. Não é apenas um problema de tutela, que essa é uma questão que lhe diz respeito e à qual lhe desejo felicidades. Há arbitragem quando há problemas entre membros do Governo. É um problema de ausência de estratégia económica, é um problema de ausência de visão, é um problema de convicção e é um problema de prioridade de perceber que é necessário uma aposta decisiva e fundamental nas empresas portuguesas que exportam, que podem preservar emprego, gerar riqueza e criar emprego em Portugal. Foram preciso, Sr. Primeiro-Ministro, 100 dias. Para não perceber ainda. Sr. Primeiro-Ministro, apresenta algumas medidas. O tempo não permite que me possa referir a todas elas. Falou novamente da moratória dos 12 meses de amortização. Quero dizer que é uma boa medida, embora os empresários, como já disseram publicamente, consideram-na insuficiente. Mas quero saudar o Governo no que diz respeito, embora não conheça os pormenores, Sr. Primeiro-Ministro, no que diz respeito à medida 3, referente ao capital de risco e ao IVA, e também quero saudar o Governo por ter aceito a proposta que eu lhe fiz, tenho vindo a fazer em termos públicos, no sentido da reorientação do CREM para apoiar os setores mais dinâmicos da economia portuguesa, não só na área exportadora, mas também a das pequenas e médias empresas que em Portugal têm áreas de negócio de bens transacionáveis ou que podem ver diversificar a sua área de negócio desse ponto de vista. Mas o Sr. Primeiro-Ministro referiu, e bem, que um dos problemas da nossa economia tem a ver com a ausência de liquidez. E eu quero deixar-lhe aqui duas propostas e fazer-lhe uma pergunta. A proposta é no sentido de que o Sr. Primeiro-Ministro possa, na negociação da atualização do memorando da Troika, de poder antecipadamente negociar uma linha de crédito com o Banco Europeu de Investimentos, no valor de 5 mil milhões de euros, e que isso possa ser integrado na atualização do memorando para poder ajudar a financiar as empresas portuguesas e, em particular, as pequenas e médias empresas. Quero-lhe fazer outra proposta. E anunciar que o Partido Socialista vai apresentar em sede do Orçamento de Estado para 2012. O que, pelo período correspondente ao ano de 2012, possa haver uma forte redução de IRC ou até mesmo disenção de IRC para as empresas, em particular as pequenas e médias empresas, que não procedam à distribuição de lucros. Isto é, que se possam capitalizar, garantindo assim liquidez para poder agir no seu próprio mercado. E há uma pergunta, Sr. Primeiro-Ministro, que eu gostaria de lhe fazer. Sr. Primeiro-Ministro, gostava que esclarecesse esta Câmara, e a mim em particular, porque é que os bancos ainda não recorreram aos 12 mil milhões de euros que estão disponíveis, de acordo com o memorando da Troika, para dessa forma poderem disponibilizar crédito para as nossas empresas.